Então pessoal, consegui baratear a minha ração, o custo da minha ração, sem mexer na qualidade, ok? Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Beleza pura? Aqui com nós tá 100% hein? Então pessoal, resolvi fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês que o preço da ração hoje tá ficando absurdo, né? Pra gente que... nós que somos criadores de suínos, de aves, entendeu? Então ficou... tá muito inviável, infelizmente, a gente fazer a ração. Mas a gente tem que buscar alternativas. Vou mostrar pra vocês aqui, eu consegui um fubazinho aqui, de 40 quilos, por 35 reais. Pessoal, vou mostrar pra vocês, vou explicar, consegui baratear a minha ração, graças a Deus, tá ok? E detalhe, consegui baratear a ração, mas sem perder a qualidade da ração, porque eu tô usando o próprio milho, tá ok? Vamos pro vídeo, vou explicar pra vocês como é que é o esquema aí, que vocês vão entender. Valeu! Então bora pro vídeo! Então pessoal, vou dar uma ração de gestação aqui, olha aqui pra você ver, essa aqui é a quileirinha fininha que eu uso, ó. Essa peneirinha aqui, bem fininha. Olha pra você ver, ó. Entendeu? Essa é a quileirinha fina. Tô fazendo uma ração de gestação, leva 61 quilos de milho moído pra 100 quilos. Essa aqui é a quileirinha, mas a cereja do bolo, pra me baratear, o custo da ração tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Essa é a cereja do bolo. O fubazinho, ó. Tá vendo? Esse fubazinho é aquele amido de milho. Esse é aquele amido de milho. Quando você tá triturando o milho, sai aquele pozinho, né? E esse aqui é o pozinho, ó. Como não tem saída pro pessoal lá, é muito ruim a saída dele. Eles venderam um pouco mais barato. 40 quilos. Paguei 35 reais. Já me ajuda bastante. Ou seja, vou colocar 30 quilos desse fubazinho aqui, ó. Pra completar os 61 quilos de milho aqui. Entendeu? Qual é que ele era. Ou seja, eu estou barateando a ração sem sair da qualidade. E eu vou fazer a conta pra você quando fica. Tá? No final do vídeo eu vou deixar a conta. Tá ok? Então vamos lá. 61 de milho. Estou usando 31 de quilerinha fina moída. E vou usar 30 desse amido aqui, ó. Aquele pozinho do milho. Quando você tá triturando a forrageira, sai aquele pozinho. É esse aqui, ó. Tá ok? Então bora. Vamos prosseguir aqui o vídeo, então. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir aqui. Aí pessoal, deu uma remexida bacana aqui, ó. Na ração já ficou bastante homogênico, ó. Bem misturadinho. Aqui você vê o fubazinho não fica muito fino depois que a gente mistura com a outra metade a maquiagem de quilera. A manganagem de quilera. A farela de soja e a farela de trigo. Não fica... Olha o tanto que fica boa. Beleza? Agora eu vou partir para o núcleo. Núcleo que eu uso é esse aqui, ó Da Guabi Vou colocar 4 quilos Lembrando, ração pra gestação O núcleo pede 4 quilos em 100 quilos Tá ok? Além do núcleo, eu tô usando esse produto aqui, ó Suicave aqui, ó Por incrível que pareça, eu achei que deu um resultado Viu? Misturando com o núcleo aqui Não tô ganhando nada desse Suicave nem da Guabi Se vocês tivessem esse vídeo aí Se quiserem me patrocinar aí Pelo menos com um baldezinho desse aqui, eu agradeço Viu? Beleza? Então vamos lá Vou colocar 4 quilos de núcleo E meio quilo desse Suicave aqui Que é pra 100 quilos de ração Eles pede 5 gramas por dia Por animais, né? Então 5 gramas E eu dou um quilo pra cada animal Então vamos colocar Meio quilo aqui, beleza? E aí pessoal, o núcleo e o suplemento tá aí, ó Beleza? Só que agora eu não volgo aqui não Primeiro eu ponho um pouco de ração Misturo Pra depois jogar em cima Beleza? Acompanha o que você vê aí Aí pessoal Misturei todo o núcleo E o suplemento Num pouco de ração aqui Beleza? Agora eu vou tá volgando ali em cima Pra vocês verem, entendeu? Por que que eu faço isso? Pra ficar mais fácil de eu distribuir o núcleo ali Ok? Olha aí pra vocês verem Colocando assim, ó Um pouco de cada lado Que aí fica fácil de você distribuir depois, né? Fica uma parcela boa pra cada lugar Beleza? Agora nós vamos mexer aqui E finalizar essa ração Tá ok? Então pessoal Tá aí pronto 100 quilos de ração Beleza? Ração É... Gestação, tá? É... O que eu usei? 61 quilos de milho Triturado, né? Eu usei o milho triturado E usei aquele fubazinho Que é o mesmo milho Só porque é bem fininho Consegui ele bem barato aqui E... 20 quilos Farelo de... De trigo 15 quilos Farelo De soja 4 quilos de núcleo Eu coloquei uma porcentagem ali do... Daquela vitamina O suencava ali Tá ok? Então é isso aí Vamos dar uma linha pra... Pra bicharada ali Vê o que que elas... Acham Fechou? Olha aí pessoal Que maravilha Ó Come que é uma beleza Hein? Ração top Top, top, top Olha que coisa... Bonita Olha isso pessoal Maravilha Hein? Olha que coisa top Dá gosto Tá ok? Valeu e até a próxima pessoal Fui Tchau Fui Tchau Legenda por Sônia Ruberti